Balançando, balança, balança! Quero ouvir um coral de todos aqui presentes. Tanto trás tem atrações que ninguém pode resistir. O tempo desiste, pai, de mais a gente se distribuir. Deixa o freno rolar, eu só quero saber se você vai brincar. A meu bem, se você não agrada mal, vamos cair, não vá se abrir. Deixa o freno rolar, eu só quero saber se você vai brincar. A meu bem, se você não agrada mal, vamos cair, não vá se abrir. A minha vida goza! Eu quero entrar na folia, meu bem, você sabe lá o que é isso? A luta de São José, isso é, parece que tem rendiço. A luta de São José, isso é, parece que tem rendiço. A luta de São José, isso é, parece que tem rendiço. A luta de São José, isso é, parece que tem rendiço. A luta de São José, isso é, parece que tem rendiço. A luta de São José, isso é, parece que tem rendiço. A luta de São José, isso é, parece que tem rendiço. Obrigado.